Eles estão preparados nesse momento para trazer a nova composição política aqui em Santa Catarina. Sol, Roberto, é com vocês. E aí, Roberto, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Sol. Mal terminou a eleição, domingo e os partidos já pegaram a calculadora para fazer as contas. Como é que ficou o mapa político de Santa Catarina? E tem matemática positiva para todos os gostos, né? PL, PSD, MDB, tentando buscar aí como comemorar o resultado das eleições. Mas a gente trouxe a radiografia das urnas. É, nós temos o PL, conquistou o maior número de prefeituras. Quer dizer, o governador Jorginho Melo, que é o presidente estadual, confirmou a estimativa dele porque ele falava de 80 a 100 prefeituras. Chegou a 90. E são 90 cidades importantes, como Blumenau, como Tubarão, Brusque. São cidades robustas, né? Não conseguiu o feito em Balneário Camboriú, nem em Criciúma, que ficaram com o PSD. Mas aqui nós temos a relação, né, Soledad? A gente vai falar partido por partido, mas só para você ter uma ideia de como é que ficou a força política. Então, o PL com o maior número de prefeituras, 90 municípios. Tem também o maior número de mulheres eleitas, vou fazer esse parênteses aqui. E o MD, o MDB, que fez 96 prefeituras na eleição passada. A gente vai mostrar depois como é que estava na eleição passada e como é que ficou o resultado agora. Mas aqui você pode ver, então, que o PL está na liderança, seguido o MDB, PP, PSD, PSDB, União, PT, Republicanos, 9 e Podemos. E aqui a gente vê que, apesar de ter feito 41 prefeituras, é um número significativo de eleitores comandados pelo PSD, como também pelo PL. O PL tem 3,5 milhões de cidadãos catarinenses sendo comandados em prefeituras a partir de janeiro. Claro que isso é um bom aperitivo do que vai acontecer em 2026. Vamos ver partido por partido. Como é que ficou a situação, então, no PL? O PL que fez 27 prefeituras em 2020, quando Jair Bolsonaro não era filiado ao partido, é importante dizer. Porque aí você vai ver esse aumento em 2023 de prefeitos que se filiaram depois de eleitos ao PL com 43. E agora dobra o número de prefeituras com 90 prefeitos eleitos, como o Roberto falou. Blumenau, Itajaí, Palhoça, Brusque, Tubarão e Lages, municípios importantes entre os 10 maiores, 11, 12 maiores de Santa Catarina governados pelo PL. O MDB foi o maior aliado do PL nessa eleição. É interessante isso. Claro, desidratou, perdeu lá 26 prefeituras em relação a 2020, mas tem 70 prefeituras. Claro que aqui estão computadas as vitórias, principalmente. Perdeu o Itajaí, mas Jaraguá do Sul é uma grande força que ainda continua sob comando do MDB, uma reeleição. Os três principais prefeitos, maiores municípios do MDB são prefeitos reeleitos. E o MDB, comemorando na sua matemática, os prefeitos com boa aprovação. Então os prefeitos do MDB tiveram boa aprovação nas cidades onde foram reeleitos. Vamos para o próximo. PSD, João Rodrigues, Júlio Garcia. É, mas aí a gente vê a força do PSD, porque ele está em Florianópolis, Criciúma, São José, Chapecó, Balneário Camboriú e Navegantes. Aqui ele tem quase que a maioria dos 10 maiores municípios de Santa Catarina que estão sendo comandados pelo PSD. Mais de 2 milhões de catarinenses. Mais de 2 milhões, então quer dizer, é um partido que não tem a capilaridade do PL, que fez 90, mas tem um número significativo de eleitores em cidade. Sem contar que em Joinville, o cálculo que o PL fez em relação a Lages, em Joinville o PSD apoiou a reeleição de Adriano Silva do Novo. E porque é importante você de casa entender o que significa a força política de cada partido, porque é essa força política que vai ajudar a desenhar o projeto dos partidos na próxima eleição de 2026, quando a gente vai eleger governador, vice-governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Esses números que vão estar em cima da mesa para montar os próximos projetos. Principalmente deputados federais. Cuidem desse número, porque deputado federal é aquele que dá tempo de rádio e televisão, fundo partidário e até fundo eleitoral. Ele propicia isso. Então se fala muito na eleição de prefeito, de governador e presidente da república e até de senador, mas a eleição de deputado estadual e deputado federal principalmente é essencial para os partidos. Vamos finalizar aqui, trazendo os outros partidos como é que ficaram na conta nos municípios. Então aqui, rapidamente, a gente tem um novo que passou de 1 para 3, garantiu a reeleição em Joinville, prefeitura importante, progressistas manteve 53 prefeituras e PSDB a gente pode considerar o principal derrotado, Roberto? Pode. Eu acredito que o PSDB, ele desintratou além da meta. Claro que tinha metas audaciosas em Florianópolis e Tubarão, não conseguiu, perdeu e perdeu feio, a gente pode dizer assim. É um partido que terá que passar por uma reestruturação. 20 prefeituras a menos para o PSDB, PT que já estava desidratado, muito baixo desempenho. Não só a perda do PSDB em Santa Catarina, mas também no Brasil como um todo e a mesma coisa acontecendo com o Partido dos Trabalhadores. União Brasil com 9 prefeituras agora, Republicanos tinha 13, fez 4, é o único partido que tinha menos candidatos do que prefeitos. Exatamente. O Podemos conseguiu 3 prefeituras, foi muito aliado de vários partidos, inclusive do PL e do PSD, mas também conquistou e o Cidadania duas prefeituras, com a grande conquista de Carmen Zanotto em Lages. É isso, o mapa político, o novo mapa político de Santa Catarina, põe surnas, está com você, Fernando. Muito obrigado, Roberto, e a nossa Sauruti analisando o cenário político no nosso estado com o resultado das urnas deste domingo. Vamos seguir, Gabi? Bora lá, Fernando. A gente vai para Joinville, porque tem...